esse trecho é muito interessante da reportagem Thalia Ferro faz uma ponderação sobre o alvo doutor Ayrton, não sei se é uma boa ir pra cima do Davi Sasser esse cara é o cantor gospel mais famoso e influente vai revoltar católicos e evangélicos como também outros cantores não seria melhor esperar um pouco? a bruxa não tem esse bom senso é totalmente partidária sem pensar nas consequências quem é a bruxa? respondam aí por favor no chat quem pra vocês é a bruxa? eu vou deixar vocês responderem aqui no chat então deixa de ser uma questão aqui a gente vê não é do rito não é vou ler pra vocês aqui o pessoal tá dizendo Carmen Lúcia Rosa Weber Moraes bruxa, xandão, Joyce Harvey acho que não é a Peppa Pig o pessoal no chat tá aqui postando mais na Carminha ou na Rosa Weber alguém e não é possível que alguém não coloque este deputado esse, perdão esse juiz pra depor acho que no caso aqui quem falou foi o Talhaferro alguém chama chame ele pra depor talvez no processo de impeachment do Alexandre pra perguntar quem é a bruxa que é totalmente partidária sem bom senso não pensa nas consequências e se é partidária eu queria saber se esse diálogo também tá nos altos as dúvidas que ficam sequestro internacional de jornalista é uma coisa fora do rito só a bruxa ser partidária volta com a imagem aqui pra gente Bruno pode deixar que ainda vou continuar nesse porque eu vou entrar na questão do fruto aqui então não é uma questão de fora ou não do rito a gente tem consideração política então a história da justiça cega né a estátua clássica da justiça com a balança e com a venda nos olhos que tem lá pertinho deles pra eles checarem é uma versão mais feiosa mas tá lá em todos os tribunais costuma ter essa história da justiça cega foi pras picas é cálculo político é totalmente partidário sem bom senso da bruxa e aí você tem a resposta mágica do Ayrton Vieira que diz e mostra quem era o mandante dessa história toda né ou quem é o capo de Tuticap que é ele diz o problema é que foi o ministro quem passou e aí ele continua depois recebi pelo deputado frota e aí você tem o juiz instrutor falando paciência vamos em frente opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar tem reuniões comigo você entra pro meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link pra tudo isso tá aí na descrição e aí você tem o surgimento desse personagem que todos nós tínhamos esquecido eu não lembrava da existência não sei se vocês lembravam eu não lembrava da existência do deputado Alexandre Frota eu não lembrava ele é um desses frutos da falta de uma direita a gente teve o Olavo de Carvalho chamava a eleição do Bolsonaro em 2018 foi uma ejaculação precoce foi um Brasil que começou a ter uma direita que começou a se solidificar com a base evangélica mais forte cujas ideias do Olavo de Carvalho começaram a penetrar na sociedade que entrou na onda das redes sociais do movimento nacional populista global e a gente não tinha gente não tinha recursos humanos e aí vem oportunistas do padrão João Doria do padrão Joyce Hasselman e também Alexandre Fruta ou vocês não lembram desse Alexandre Fruta de 2018 caminha pro ralo a passos largos temos que convocar a nação pra ir às ruas e implorar talvez pela intervenção militar no Brasil que as forças armadas tomem conta desse país temos que resetar o Brasil e recomeçar a partir de 1964 novamente a corte acovardada abriu caminho para o caos medo de ter seus esquemas revelados por Lula fazem esses ministros conspirarem a seu favor vocês do STF são a prova escarrada de que essa corte é uma vergonha uma palhaçada um câncer pro Brasil o Supremo Tribunal Federal está envergonhando o país essa liminar vagabunda esdrúxula vergonhosa é um afronto é um desserviço conseguida sem um rascunho em cima de uma armação se ninguém fala eu vou falar uma jogada barata desonesta uma jogada corrupta uma facada no coração dos brasileiros por essa defesa sórdida imunda reacionária de Luiz Inácio Lula da Silva o maior ladrão do país a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal que são carreiristas colocados lá por seus patrocinadores corruptos decidiram pródes corpus desse verbo chamado Lula vergonha nacional com essa decisão vocês são responsáveis coautores de tudo de ruim que acontece no país que acontece na saúde na educação na segurança vocês pensam em vocês não tem um patriota aí dentro bolivarianos vocês condenaram a nação isso é um circo não é um tribunal aqui no Brasil o crime compensa seus funcionários do STF são leais a esse bandido filho de uma p*** parabéns ao povo brasileiro merecemos sim isso que assistimos ontem e você Carmem Lúcia disse representar as mulheres a senhora não representa as mulheres brasileiras porque a mulher brasileira não é covarde a senhora só mostrou ao mundo que ser corrupto ladrão nesse país vale e vale muito a pena quando se tem o rabo preso porque dignidade sinceramente este STF não tem e nunca terá enquanto deverem favores ao maior ladrão da nação o Brasil chora o Brasil sangra em suas mãos a senhora dona Carmem Lúcia a senhora tinha tudo pra fazer diferente e não fez a senhora perdeu o respeito do povo brasileiro eu vou botar esse vídeo inteiro não deveria botar mas eu vou colocar porque ele é muito bom tirando a parte da intervenção militar tá bom demais talvez só a guerra salve o nosso país com o povo brasileiro nas ruas não tem quem segure mas o povo brasileiro é pacato o povo brasileiro é de boa e jamais vai fazer algo que pudesse acabar com esse STF é um povo de bem e vocês sabem disso aí vocês cospem esse vídeo de 2018 só pra deixar claro aqui e parece que é de uma outra era mas isso aqui serve pra gente lembrar como em 2018 nós tínhamos a liberdade de expressão pra falarmos o que quiséssemos em guerra em esculhambar o STF em intervenção militar você podia falar o que você quisesse esse era o grau que a gente tinha de liberdade em 2018 e isso era uma campanha eleitoral pro deputado federal vocês imaginam se um deputado federal fala isso numa campanha em quantos segundos ele é preso hoje só pra gente ter extensão o tema aqui central é a transformação da fruta mas eu só quero que vocês remetam a uma liberdade de expressão que nós já tivemos papateiam somos a maioria mesmo assim ficam todos calados agora é lutar ou lutar se preciso dou a minha vida lutando pelo Brasil para os meus filhos para os meus netos para os seus filhos sinal de que talvez a única saída para a luta democrática seja a volta da mobilização talvez mesmo a radicalização que atende aos fatos os inimigos da liberdade nunca abriram mão do racionalismo da sujeira e do estelionato agora nós estamos diante de um impasse histórico o STF que deveria garantir a segurança judiciária foi o pivô do que podemos chamar do pior momento dessa agonia institucional continuem omissos que em breve seremos uma venezuela o povo precisava ir na frente da casa desses ministros fazer pressão mostrar que nós não vamos aceitar essa patifaria pilantragem um povo na casa dos ministros olha o que esse cara está falando e é absolutamente constitucional é estúpido mas é absolutamente constitucional o que ele está falando e olha a liberdade que esse cara tinha em 2018 que fizeram ontem eles estão muito seguros de se vocês não estão nem aí para opinião pública Lula está sendo salvo pelo escudo que comprou com o dinheiro roubado do povo brasileiro e a essa democracia brasileira elegem incapacitados que mergulham num país de lambança de lambança imunda me digam o que vocês acham Lula está acima da lei ou o STF se colocou abaixo de Lula Renan, Juca, Wesley Joesley, Dirceu, Eike Aécio todos soltos essa é a lei Lula Alexandre de Moraes foi vergonhoso e para terminar vai entrar no Alexandre de Moraes achava que eu era o ator pornô mas a verdadeira pornografia está aí dentro com vocês do STF sem camisinha mas de toga decretaram o caso lembrando que o Roberto Jefferson está preso por uma comparação menos ou talvez neste nível aí está preso por isso foi preso foi preso com polícia federal e recebendo os caras a bala não há mais nenhuma garantia legal as leis não valem coisa alguma está decretado um estado de exceção sabe, talvez Lula estivesse correto ao chamar o STF de corte acovardada esses ministros não tiveram sequer coragem de votar o habeas corpus de Lula preferiram se esconder atrás de gambiarra jurídicas o país que dá ao filho tudo o que ele pede a criança crescerá pensando que terá direito a tudo que desejar o país que ri quando o filho fala palavrão a criança crescerá pensando que desrespeito é normal e é engraçado o país que não repreende por mau comportamento com o filho a criança crescerá pensando que não existem regras na sociedade no Brasil onde a mulher do ano é trans onde uma vereadora da noite pro dia vira madre Teresa de Calcutá onde o corrupto não fica preso fica na mansão sambando e jantando na churrascaria ou lançando o canal no youtube para dar consultoria no Brasil onde o senador ameaça o povo a senadora amante rouba, corrompe e quer reeleição no Brasil onde o crime compensa onde a impunidade é legal no Brasil onde decidem que seu filho pode ser filha no Brasil onde pedem o fim da polícia militar no Brasil onde os maiores cafetões e prostitutas estão no congresso no Brasil onde ator que mata atriz vira pastor no Brasil onde pai e a madrasta jogam a filha pela janela e a madrasta é solta no dia da criança no Brasil onde a filha esmaga a cabeça do pai e sai para comemorar o dia dos pais no Brasil onde o goleiro pica a amante e sai no dia internacional da mulher no Brasil onde o maior ladrão e vagabundo depois de roubar diz que tudo é do amigo e ainda quer ser presidente o que esperar de um STF não se deixe enganar pelos cabelos brancos os canalhas também envelhecem eu acho que eu podia encerrar o programa depois desse vídeo de hoje porque esse era o grau de liberdade que a gente tinha e esse era o Alexandre Fruta de 2018 que um psicopata estelionatário que foi escurraçado pelo bolsonarismo exposto e eu acho que justiça seja feita eu acho que foi até inclusive pelo Carlos Bolsonaro se eu não me engano vocês me corrijam no chat se eu estiver errado mas eu acho que foi pelo Carlos Bolsonaro ele resolveu dar uma volta de 180 graus desapareceu da política e virou a fruta do xandão em 2023 a gente já via sinais disso pode botar sair de lá com essa essa experiência que eu acabei de te falar sair de lá coordenando a CPMI das fake news e eu cara eu sou eu me sinto assim um privilegiado de ter iniciado o processo junto com o Alexandre de Moraes que me chamou para a força tarefa do STF e a partir da minha investigação o Alexandre de Moraes começou esse processo junto com o Alexandre Fruta Alexandre Glande e o Alexandre Fruta juntos e o Alexandre Fruta foi para a força tarefa do STF não eu estou sendo censurado pelo Alexandre Fruta é isso mesmo eu estou sendo censurado pelo Alexandre Fruta não aí é muita humilhação a partir do meu depoimento para o Alexandre de Moraes a casa caiu para o gabinete do ódio a casa caiu para a milícia digital porque foi a partir daí com muito trabalho que nós quebramos os sigilos telefônicos de dentro da câmara inclusive com ordem judicial e pegamos deputados secretários funcionários trabalhando no gabinete do ódio trabalhando na milícia digital foi a partir dali e depois todo o processo que nós fizemos a câmara não teve até hoje o discernimento o bom senso de deixar a nossa relatora Lídice da Mata apresentar o final porque se ela apresenta o final eu te falo que muita gente já está na cadeia agora e a câmara não deixou o seu o seu é Pacheco o presidente do senado não deixou apresentar o relatório final da CPM e das fake news vocês estão querendo me deixar maluco quer dizer que eu estou sendo censurado pelo Alexandre Fruta e quem impediu as coisas de virarem de piorarem foi o Rodrigo Pacheco produção que isso cara eu não sei nem o que falar numa situação dessa eu não sei nem o que falar porque vai massacrar muita gente porque agora eles estão tentando se limpar na sujeira do outro eles estão agora falando que olha o verdadeiro gabinete do ódio achou quem eles tem diferenças de atuação e diferença de alvo mas o que você passou o que eu passei o que outros tantos passaram que peninha essa é a Madeleine Laxo se eu tiver cometer uma injustiça que tristeza o que você passou minha filha cancelaram seu passaporte não bloquearam suas contas bancárias não fizeram pressão na sua emissora quando você tinha um programa líder de televisão líder de audiência fizeram pressão na sua emissora botaram o ministério público pra te demitir não não suas contas bancárias tudo bem quebraram seus sigilos não não mandaram jagunço ficaram com vontade de mandar jagunço te jogar dentro de um avião não então vou dar meia hora de bunda boa